Se você quiser antecipar as suas compras de Natal, dá só uma olhadinha nessa loja que é a Buriti Decoração e Artesanato. Tem vários produtos pra você aqui. Vai fazer sucesso no Natal, não vai? Com presente. Ah, temos muitas variedades, né? Temos peças decorativas, temos acessórios, bolsas, né? Bijuterias, temos sandalinhas, tem tudo de bonito, né? Venha pra cá. Então, olha, desde objetos decorativos até coisas pra deixar você mais bonita, hein? Então dá uma passadinha aqui, endereço e telefone. Rua Coronel Escaporto, número 41, Paraíso, telefone é 25320381. Ó, não pode esquecer, tem várias opções aqui de chapéus, hein?